Fala pessoal, aqui é o KillDeath e venha em mais uma emissão em The Witcher 3 videojumped Já clique em gostei, deixa o seu like, isso me ajuda demais o vídeo e se não é inscrito no canal, inscreva-se O que é isso? O que é isso? Saudações, quartel-mestre. Honra e glória, Geralt. Como posso ajudar? Parece cansado, quartel-mestre. Está aqui há muito tempo? Tempo demais. Mas chegará o dia no qual o estandarte do Imperador estará sobre Novigrad e sobre Tretogor. Então, todos iremos para casa. Vi o seu anúncio. Ah, sim. Vocês, bruxos, são famosos por serem excelentes rastreadores. Se for verdade, quem sabe possa me ajudar? Há alguns dias, eu mandei uma unidade de batedores para a floresta do outro lado do lago. Nenhum deles voltou. Encontre os meus homens e traga-os para o acampamento. Eu pagarei bem, como diz no anúncio, e nada mais. Precisamos ter os registros em ordem também. Os camponeses daqui não veem vocês como os libertadores. Fale o que quer dizer, bruxo. Uma unidade pequena em uma área isolada. Podem ter atacado os seus homens com mansinhos. Um punhado de caipiras com sapatos furados mataram uma unidade de batedores imperiais. O que mais? Quem sabe um dragão os tenha devorado. Esse broé de joque. Por que os seus homens iriam para a floresta? Algum motivo em especial? Nenhum. Só uma patrulha comanda o código. Está bem. Vou dar uma olhada. Comece a sua busca do outro lado do lago. Nós os vemos atravessar. E boa sorte, bruxo. Aplausos. 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 Nelphigardianos acamparam aqui e partiram às pressas. Pegadas de botas, mas alguns pés descalços também. Estranho, preciso seguir isso mais pra dentro da floresta. Pegadas de Nelphigardianos outra vez, vieram por aqui, escoltando um grupo de camponeses descalços. Ou será que era o contrário? Que fiator é esse? A almisca de dragão parece fresco, deve ter se acomodado por aqui recentemente. O corpo está contorcido de forma estranha. Esse foi envenenado. Pode ser um território de dragão. O corpo está contorcido de forma estranha. O que? Perdeu a calma? Perdeu a calma? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.